Mas agora a gente vai mudar de assunto, falar de algo muito mais leve, mas igualmente importante. Você sabia que hoje é o dia internacional do livro infantil? Pois é, a data foi criada para incentivar crianças e também os adolescentes a aprimorarem o hábito da leitura em seu tempo de lazer. E quem está no espaço próprio para o público infantil é o nosso repórter Júnior Medeiros. Já estou vendo que tem uma biblioteca, tem livros muito coloridos aí atrás. Mas eu queria saber, Júnior, primeiro boa noite e saber que lugar é esse? Olá, Bia, muito boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham nesse momento. Como você disse, hoje dia 2 de abril, dia internacional do livro infantil. E é importante a gente destacar, Beatriz, a importância da leitura para esse público, um público aí de crianças que adoram essa boa leitura. Aqui nós temos, por exemplo, alguns exemplares, alguns paradidáticos que a gente pode trazer aqui na biblioteca do Sesc Cajuína, na zona leste de Terezina. Sobre esse assunto, Beatriz, nós vamos conversar a partir de agora com a Liana Mendes, que é técnica em biblioteconomia, que vai explicar um pouco para a gente aí. Muito boa noite, Liana. Eu queria que você destacasse para a gente sobre a importância da leitura para esse público infantil. Boa noite mais uma vez. Boa noite. Nesse dia é tão importante, né, nós, as crianças, e tanto aqui na nossa biblioteca, né, nós temos esse diferencial no Sesc Cultural. É essa biblioteca que ela é diversificada e, principalmente, tem uma parte do nosso acervo, ele é todo voltado para o público infantil. Nessas leituras ao público infantil, a nossa biblioteca incentiva a educação, a cognição motora, as crianças vêm, elas têm o direito de escolher os livros que elas querem, e aqui nós temos todo esse espaço, né, onde elas podem e se sentem à vontade para lerem e também até brincarem. Liana, nós estamos aqui dentro da biblioteca, eu queria que você contasse um pouquinho sobre um desses espaços que nós temos aqui na biblioteca, que é o empréstimo de livro surpresa, não é isso? Como é que funciona? Sim, o nosso espaço de livro empréstimo surpresa é assim, a criança que já tem um cadastro aqui na biblioteca, ela pode vir, ela escolhe através da temática que ela está vendo aí, ela escolhe um livro e, junto com esse livro, ela tem direito a mais dois livros que são aqui do nosso acervo. E aí ele tem esse desenho, mas também está dentro do envelope. É surpresa, quando a criança chega na sua casa, ou então aonde ela vai ler, ela se depara com o livro que tem dentro. Que legal, Liana. Então, eu queria que você contasse para a gente, aqui nós temos esse espaço aqui na biblioteca infantil, mas como é que faz aí para a criançada vir fazer aquela visita e ter aquela boa leitura? Pronto, a nossa biblioteca, ela é aberta ao público em geral. A criança que chegar aqui, juntamente com o seu responsável, pai, o avô ou mãe, chega aqui, faz o cadastro na nossa biblioteca e, junto com o cadastro, ele tem direito a três livros. Ele pega três livros, podendo ficar com eles 14 dias, os mesmos, se ele não conseguir ler durante os 14 dias, pode ser renovado por mais duas vezes, 14 dias. Muito obrigado pela participação, Liana. Nós conversamos aqui com ela, Beatriz. Olha só, você pode ver aí nas imagens, que é um espaço super interessante, super aconchegante. E nós temos aqui também, Bia, uma família que está aqui, trouxe aqui uma pequena para fazer aquela leitura. Como é o nome da senhora? Kelly. Kelly. Queria que você contasse para a gente sobre, hoje é o dia do livro infantil. Fala um pouquinho aí sobre a importância dessa leitura aí, para esse público aí, que adora também uma boa leitura. Além de todo o encantamento com a leitura, os livros ajudam muito a gente até introduzir alguns assuntos com a Isabela. Esse livrinho ali foi dela quando começou a tirar a fralda e o livro ajuda a entender cada passo. Inclusive, hoje é o dia também do autista e foi um assunto também que ajudou muito a tratar com ela em casa, que tem um livrinho que é Meu Amigo Fazir, que ela começou a perguntar por conviver com a criança atípica e ajudou. O livro ajudou a gente a tratar esse assunto com ela. Então, é um aliado importante para a gente. Obrigado, Kelly, pela participação aqui com a gente. Então, Beatriz, olha só. Aqui você pode ver que é um espaço bem interessante, como eu falei agora há pouco para vocês aí de casa, um espaço aconchegante para trazer essa criançada aí, para fazer aquela boa leitura. Então, Beatriz, eu acho que também você precisa trazer o Vicente aqui na Biblioteca do Sesc Cajuína, aqui na Zona Leste, para também fazer aquela leitura que eu sei que ele também gosta. Tenho que levar mesmo, Júlio Medeiros. Olha que coisa boa a gente trazer esses assuntos aqui para o Conversa Franca. Eu, particularmente, não sabia que ali dentro do Sesc tinha esse espaço todo aconchegante, colorido, bonito, para a gente levar as crianças. Certamente eu vou levar o Vicente em casa, Júlio, bem lembrado. E eu ia exatamente falar sobre isso, gente. A data é linda, a intenção é boa, mas se a criança não tiver um exemplo em casa, a data não vai ajudar muito. Então, o pai, a mãe, tem que levar, tem que incentivar, tem que ler também, para que o filho ou a filha consiga se espelhar e queira fazer a mesma coisa. Ajuda na imaginação, a entender a realidade, ajuda a ampliar o vocabulário. É simplesmente fascinante.